No dia 14 de julho, o Conselho Universitário aprovou a nova equipe de administração da Reitoria. Tomaram posse os cinco novos pró-reitores e o novo prefeito da cidade universitária, Ivan Carmo. Tenho a obrigação de registrar os nossos agradecimentos, digo certamente isso em nome de toda a universidade, pela efetiva participação, pelo entusiasmo com que se dedicaram neste período, a equipe de pró-reitores. Portanto, por todo esse trabalho, por todos esses resultados que esta equipe pôde demonstrar e que eu tive a honra de participar, também compartilhando esse clima de camaradagem e de dedicação à universidade. Eu agradeço, então, a vocês e coloco ao plenário os nomes daqueles que eu estou propondo para compor a nova equipe que deverá assumir a administração da nossa universidade. Para a pró-reitoria de graduação, foi indicada a professora Ângela Rocha dos Santos, ex-decana do CCMN. Para a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, a professora Débora Fogel, que deixa a direção do Instituto de Bioquímica Médica. Na pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, assume o professor Carlos Angel, deixando direção da Faculdade de Farmácia. Para a PR4, pró-reitoria de pessoal, foi indicado o professor Roberto Antônio Gambini. Ele já fazia parte da equipe da PR4 como superintendente-geral de pessoal. A pró-reitoria de extensão foi para o professor Pablo César Benetti, que deixa a coordenação do Comitê Técnico do Plano Diretor, UFRJ. Nessa mesma reunião, também foi aprovada a indicação de Ivan Ferreira Carmo como prefeito da cidade universitária. Na administração anterior, ele foi o vice-prefeito. A reunião do Consune, do dia 14 de julho, que também escolheu a composição das comissões permanentes do Conselho, marcou o início da nova gestão do reitor Carlos Levi. Ele abriu a reunião falando da alegria e comprometimento com que assume a presidência do Conselho Universitário. Hoje, o dia, para mim, se reveste de enorme importância. Estamos dando início a uma nova etapa na administração da universidade. A minha primeira sessão, como presidente deste Conselho, cujas responsabilidades todos nós entendemos. Daí a minha preocupação, a minha atenção para que a condução destes trabalhos possam se desenvolver a contento no limite das necessidades e a importância para a vida da nossa universidade. A minha primeira sessão, como presidente deste Conselho, cujas responsabilidades todos nós entendemos. A minha primeira sessão, como presidente deste Conselho, cujas responsabilidades todos nós entendemos.